Plantão Zeminas, TV Online. Ocorreu um acidente gravíssimo no início da tarde desta quarta-feira, 26 de fevereiro, na BR-491, próximo à entrada da ABB. Uma carreta caçamba, branca, carregada de café, seguia de Monte Carmelo para Guaxupé, tendo como motorista Kleber Biscoito. E no sentido contrário, segundo populares, seguia o Volkswagen Fusca de Guaranésia, que tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com o caminhão, que perdeu o controle e ficou totalmente atravessado na rodovia. Um motorista do caminhão teve ferimentos na mão direita e foi levado ao pronto-socorro. Já o motorista do Fusca, José Maria Bolcato, de 74 anos, faleceu no local. A Polícia Rodoviária e Militar controlaram o trânsito e o perito Celso foi chamado ao local, realizando os trabalhos e liberando o corpo para a funerária. A Prefeitura Municipal está ajudando com as máquinas na retirada do café e na desobstrução da via. A Prefeitura Municipal está ajudando com as máquinas na retirada do café e na desobstrução da via.